E hoje um programa Direito em Foco especial, gravado na cidade de Vitória, em Espírito Santo, onde aconteceu o terceiro congresso jurídico da Rede Docto de Ensino. E aproveitando a oportunidade, conversando com alguns dos palestrantes do evento. Começo conversando com o professor José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de pós-graduação, mestrado, doutorado da PUC Minas, e que comparece ao evento para falar da repartição das competências de direito ambiental entre os municípios, entre os estados e a União. Professor, esse tema, qual seria hoje o principal aspecto que envolve essa temática, que precisa ser debatido? Bem, o direito ambiental no Brasil, ele surgiu através dos estados. Diferentemente de outros países, de outras federações, como por exemplo os Estados Unidos, nos Estados Unidos o direito ambiental surgiu fundamentalmente a partir de uma norma federal. Mas no Brasil não. No Brasil os estados tiveram essa precedência. Tanto que no final da década de 70, nós já vamos ter leis ambientais sendo elaboradas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E a partir dessa iniciativa dos estados é que o direito ambiental começa a se desenvolver no Brasil. Na Constituição, em 1988, quando o direito ambiental já havia sido posto, tanto por alguns estados quanto pela própria União, que em 1981 houve a primeira lei federal de meio ambiente, quando veio a Constituição, ela define o meio ambiente como um tema de repartição concorrente, de competência concorrente. Ou seja, todos podem legislar. A União, os estados. Houve alguma dúvida em torno da competência legislativa do município em matéria ambiental, mas isso hoje é uma questão em grande parte superada. Os municípios têm competência também para legislar sobre essa matéria. Então, no anto de uma repartição que é concorrente, ou seja, todos podem legislar simultaneamente sobre o meio ambiente, evidentemente que eu tenho um potencial conflituoso maior. E esse é o principal desafio. O principal desafio é, de um lado, definir qual é o âmbito de atuação de cada um. E segundo, havendo conflito, quais são as formas de solução desses conflitos que melhor atendem ao objetivo primordial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é a sua preservação para as presentes e futuras gerações. O senhor escreveu um livro que é referência nesse segmento, que trata da responsabilidade civil por dano ambiental. O que a gente observa é que a conflitosidade no segmento do meio ambiente é muito mais complexa do que aquela conflitosidade cotidiana entre particulares. Além disso, há muito conflito também com relação a competências, ao estabelecimento dessas competências, mesmo já depois de tanto tempo de vivência da Constituição de 88? Sim, existem conflitos e é interessante porque esses conflitos, eles têm mudado de perfil. Há alguns anos atrás, nós poderíamos dizer, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há 10 anos passados, era uma jurisprudência que, predominantemente, privilegiava o papel da União no âmbito da competência concorrente. A União tinha um papel de maior relevância e que, em grande medida, quase que impedia, por parte dos estados, o exercício de uma legislação autônoma em várias matérias de competência concorrente. Essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos últimos 10 anos, começou a se modificar. E essa transformação tem sido uma transformação interessante porque, paulatinamente, o Supremo Tribunal Federal está reconhecendo um âmbito maior de atuação por parte dos estados, inclusive no direito ambiental. Isso é muito interessante porque, talvez, são os primeiros passos de fortalecimento da federalização do direito ambiental brasileiro. E, por outro lado, é também fundamental para que o estado recupere o papel que sempre teve em matéria ambiental, ou seja, os estados são os executores das políticas ambientais. Isso, como eu disse, desde o final da década de 70, quando começaram a elaborar as primeiras leis. Então, esses conflitos, eles têm mudado de perfil, até mesmo em virtude da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no meu ponto de vista, tem indicado que pode adotar um caminho mais favorável aos estados, o que eu entendo correto. Com relação ao papel do município nesse segmento de tomada de decisão? Bem, o município, ele entra em duas dimensões. Na dimensão da execução das políticas nacionais e estaduais de meio ambiente. Então, o município, ele é executor, ele deve ter, na estrutura da administração municipal, da prefeitura, órgãos, ou até mesmo, em alguns casos, secretarias voltadas para a gestão ambiental. Mas, como eu disse, a jurisprudência tem reconhecido, e aí não é apenas a do Supremo Tribunal Federal, mas também de alguns tribunais estaduais, reconhecido a competência legislativa do município, particularmente para suplementar a legislação federal e estadual em matéria ambiental, assim como enfrentar questões ambientais preponderantemente locais, problemas ambientais que sejam preponderantemente locais. Por exemplo, de maneira geral, poluição sonora é um problema local. Então, as leis ambientais municipais que enfrentam o problema da poluição sonora têm sido reconhecidas como legítimas. Mas, além dessa capacidade legislativa, como eu disse, os municípios têm também o papel de atuar para a execução da política nacional de meio ambiente e das políticas estaduais de meio ambiente. Seria possível, então, falar já no plano da realidade jurídica em uma competência legislativa compartilhada e não apenas complementar ou residual? Exatamente. A competência do município, nós defendemos esse ponto de vista e esse ponto de vista já foi consagrado em diversas decisões judiciais. Por exemplo, no Tribunal do meu Estado, o Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconhece a competência legislativa do município como uma competência concorrente, baseada no artigo 30, inciso 2 da Constituição. Então, o município, nesse sentido, ele participa da competência concorrente, porque essa dúvida advém do fato do município não estar no capto do artigo 24, mas essa matéria, através do artigo 30, inciso 2, tem sido decidida no sentido diferente. Professor, muito se fala na possibilidade de participação popular nessas decisões relativas a questões ambientais. Isso hoje, há instâncias garantidoras dessa participação? Bem, existem as audiências públicas que, em matéria ambiental, são obrigatórias. No caso de processos de licençoamento ambiental, de forte impacto ambiental às audiências públicas, elas são determinadas por leis federais e estaduais. É uma forma de participação popular. Existe também a possibilidade da atuação, até mesmo judicial, das organizações da sociedade civil, através da ação civil pública. Então, elas podem atuar politicamente nas audiências públicas, podem atuar judicialmente através da ação civil pública. E existe também a atuação do cidadão, do indivíduo enquanto cidadão, através da ação popular ambiental. Então, existem garantidas, pela Constituição e pelas leis, tanto federal quanto estaduais, diversas formas de atuação popular em relação à defesa do meio ambiente. Essas garantias hoje, nós podemos dizer que, além de serem garantias meramente formais, elas têm sido exercitadas? Pelo que o senhor tem observado aí? Bem, eu vejo que a questão ambiental no Brasil é um desafio dos mais importantes e, algumas vezes, a gente percebe uma certa oscilação. A atuação, a defesa do meio ambiente tem sido mais contundente em determinados momentos, principalmente quando a atuação da sociedade civil se soma às pressões internacionais. A gente vê alguns resultados importantes. Quando a sociedade civil brasileira, preocupada com as questões ambientais, recebe o apoio de organismos internacionais, outras vezes nós percebemos que há uma maior fragilidade. O que eu acredito é que o Brasil tem uma posição peculiar, porque tem ecossistemas muito ricos, é um país que, ao mesmo tempo, vive uma ambição de desenvolvimento econômico num contexto diferente de outros países. Os países da Europa e da América do Norte viveram o seu período de maior crescimento econômico quando o meio ambiente não era uma preocupação. Nós, no Brasil, temos um desafio maior, que é aliar desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente e é um desafio difícil, mas um desafio possível e nós não podemos, de forma nenhuma, negar os desafios que a história impõe a uma comunidade. Então, esse é o desafio que é posto para a gente, temos que enfrentá-lo da melhor maneira possível. Perfeito. O programa Direito em Foco vai para um pequeno intervalo. Nós voltamos a seguir. Música